Ânsia de vômito, náuseas. Quais as causas? Na verdade, podem ser inúmeras causas. Eu vou trazer para vocês aqui quais são as mais frequentes. Vamos começar? Pedra na vesícula. Se você está comendo, está tendo náusea logo depois que come, ou um desconforto, nós chamamos de hipocôndrio direito, que é embaixo da costela do lado direito, você tem que suspeitar que pode ser uma pedra na vesícula que está inflamando a vesícula, nós chamamos de colilitíase ou até colicistite quando ela está inflamada. E isso aí você descobre com uma simples ecografia de abdômen superior. Então você que está com essas náuseas frequentes, faça uma ecografia de abdômen superior, que é interessante para descobrir uma pedrinha na vesícula e operar uma cirurgia rápida de fazer e resolver as suas náuseas, a sua ânsia de vômito. Outra coisa que causa náuseas é o refluxo. Tem muitos pacientes que não queixam-se de azia, não queixam-se de queimação, não queixam-se de empachamento, mas queixam-se de náuseas. E você organiza o estômago dele, às vezes com protetor gástrico, às vezes com antiácido, às vezes tirando alimentos muito ácidos, tipo frutas cítricas, tipo muito café preto, chá preto, molho vermelho, refrigerante, chocolate. E isso aí melhora depois que você melhorar o refluxo. E outra coisa que causa muitas náuseas, e hoje em dia eu tenho descoberto muito, são pessoas que têm intolerância à lactose. Às vezes a pessoa fez vários exames, doutor, nada melhora essas náuseas, eu não consigo me alimentar, estou sempre inapetente, sem fome. Eu solicito lá um teste de tolerância à lactose. Exame rápido, simples, fazer qualquer laboratório e faz, e descobriu intolerância à lactose. Às vezes grau médio, às vezes grau grave. E você retira leite e derivados que têm lactose. E as suas náuseas passam, você volta a se alimentar normalmente.